Toma, 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 Não perdi, me apaixonei na sua putada Só o sucadão rolando até de madrugada Só o sucadão rolando até de madrugada Só o sucadão rolando até de madrugada Dizem Paulinho de novo, aí cê gosta né? Toma, 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 Tom Só rica sadinha Só rica sadinha Não pipipi me apaixonei na sua putada Só o sucadão rolando até de madrugada Só o sucadão rolando até de madrugada Só o sucadão rolando até de madrugada Aí cê gosta, né?